Desde aquele dia meu olhar se tornou frio, pois poucos aguentariam aquilo que o meu olho viu Verão em um soldado o desempenho de um guerreiro, eu sou um homem que vale por um exército inteiro Ofereci meu coração pela tropa de exploração, o meu posto é de capitão, utilizo da agressão Veja como uma lição prática, isso é um aprendizado, se você perder o controle pirralho, eu te mato Contra a gente conspiraram, mas até nisso erraram, agora está manchado disso, não me arrependerei Seu sistema está errado, por mentiras é formado, isso é um golpe de estado, abaixo ao falso rei Urban, eu confio na sua decisão, entregue o seu sonho e morra agora mesmo Eu tomei minha decisão, os traidores morrerão, várias vidas em nossas mãos, nenhuma morte foi a esmo Quando me vem girando no céu, seus corpos tremem, meu fiel humano que até mesmo os titãs temem Veja minha fúria decretando seu final, fragmentando todo o corpo do titã bestião Eu jurei que iria até o fim, qualquer um que me enfrentar não vai passar de mim Nenhuma baixa irá ser vã, lutando pelo amanhã, eu vou matar cada ti Com minha lâmina invertida, os titãs viraram pó Eu sou um SS pinteiro, transformado num homem só Sujar as mãos não é nada, frente ao que eu já vivi Então não vou me arrepender, capitão, refém De frente ao capitão, não tem como se esconder Verão o estrago que minha lâmina invertida vai fazer Minha postura é invejável, então vá E me ter, não superam minha destreza com DMT Quando chegar a hora de escolher, escolha que não vai se arrepender Mesmo quando os seus amigos perder, terá que ser forte pra não ceder Um dia a verdade iremos saber, não sequer sabemos quem é o inimigo Mas se o assunto for matar titãs, mesmo se virar um pode crer que eu consigo Eu jurei que iria até o fim, qualquer um que me enfrentar não vai passar de mim Nenhuma baixa irá ser vã, lutando pelo amanhã, eu vou matar cada dia Como é a lâmina invertida, os titãs viraram pó Eu sou um SS pinteiro, transformado num homem só Sujar as mãos não é nada, frente ao que eu já vivi Então não vou me arrepender, capitão, refém Tchau, tchau, tchau Amém.